Música Tudo certo aí? Bom, estamos aí acompanhando esse belo momento aí que é a debandada, ok? No caso aí os ministros aí, os liberais aí ligados ao ministro Paulo Guedes insatisfei insatisfei chateado com isso aí todo direito de sair, ok? Agora tem que entender que nós temos que agradar o centrão também e eles ficam loucos, porque eles tem medo de tucano Não tem polêmica nenhuma, tem mal entendido nenhum Eu como ministro da economia eu assumo as coisas que eu digo eu assumo tudo aquilo que eu falo, porque eu já falei pra vocês 30, 40, 77 mil vezes quando vocês criam 1, 2, 7, 14 29 mil fake news, eu sou o primeiro vir aqui desmentir mas hoje hoje não, hoje houve debandada eu sou sincero, eu admito hoje houve debandada sim agora por que que houve essa debandada? porque não é nem 1 nem 2 são 3, 7, 14, 29 que acharam que o Bolsonaro ia defender o interesse dos plutocratas e não são os plutocratas que mandam no governo do Bolsonaro não sou eu que mando no governo do Bolsonaro é ele com a família dele que manda no governo dele agora, se os plutocratas estão insatisfeitos esse tem mais é que sair do governo do Bolsonaro e caspa nós, caspa nós eu acho que tem que ser assim com 1, 10, 15, 20, 37 mil se for necessário não gostou, você saiu agora o que o Bolsonaro vai fazer pra distrair as pessoas no meio dessa confusão toda? isso eu não sei isso é com o presidente Bolsonaro e ele já inventou 1, 7, 14, 27, 213 mil, 427 coisas diferentes pra distrair não vai ser hoje que ele vai perder a pegada fala Guedes ó presidente já sei aí qual vai ser a distração aí do dia tá ok? olha aí ó cabelinho já moicando tá ok? meus ossos aí separados no passinho no passinho com certeza nisso aí não é hora mais de falar de debandada de nada disso aí é hora de unir aí todo o país que hoje tenho certeza que vai ser um dia de muitas alegrias aí pra todo o Brasil tá ok? e quem discorda nada a falar hein? esse sabe das coisas